Call of Duty Modern Warfare chegou no último dia 25 de outubro, prometendo trazer uma nova experiência para a série MW. Nossa equipe fez uma análise desse game e o resultado dessa experiência você confere agora. Após 8 anos de hiato, a franquia mais conhecida dos amantes de Call of Duty faz o seu retorno de maneira abaladora com Modern Warfare. Um reboot para a série de jogos conhecida que teve seu último game lançado em 2011, o MW3. Modern Warfare traz uma campanha visceral e impactante para os que não conhecem o universo crítico de MW. Uma das minhas maiores surpresas foram as cenas que tiveram cabeças decapitadas, tortura, crianças assassinando pessoas e por aí vai. A campanha desse game traz várias localizações do mundo real como a Rússia, Geórgia, Londres e algumas fictícias. Um dos pontos positivos da campanha é a questão do game colocar você realmente dentro das missões e decisões. Não existe essa de soldado bonzinho. Existe uma guerra e na guerra, por mais que você queira, não pode existir moralidade. Um exemplo que aconteceu comigo. Existe uma missão no jogo onde você invade uma casa para matar um alvo. A casa em questão está lotada de terroristas e, com eles, suas esposas e filhos. Se você agir com moralidade, você vai entrar lá para matar apenas os terroristas. Mas qual é a índole das pessoas que estão com esses terroristas? Será que elas também vão te atacar? Bom, isso aí você vai ter que descobrir jogando. Uma coisa que precisamos comentar é sobre a missão final do game que claramente deixa de desejar e é um dos pontos fracos do game. Pois sempre esperamos que o final seja algo mais pesado do que já vimos no decorrer da campanha. E, infelizmente, não é. Sem dúvidas, a jogabilidade melhorou muito se comparado ao game anterior da mesma desenvolvedora, o Infinity Warfare. Mas é válido ressaltar que não é aquele alvoroço todo que a galera da mídia estava fazendo. Modern Warfare traz um dos jogos mais bonitos dessa geração. E quando falo isso, eu não estou exagerando. Sabe aquela sensação que você teve quando viu Red Dead Redemption 2? Pois é. Esse game traz sensações semelhantes, trazendo missões em fases extremamente exuberantes e bem trabalhadas. Esse é o primeiro COD em muitos anos que recebe uma nova Engine. Essa nova Engine foi totalmente trabalhada para as novas tecnologias, como o Ray Tracing e os novos consoles. Os consoles de próxima geração. Os detalhes de cada arma, a modelagem 3D dos personagens, que traz ainda mais realismo, é impressionante. O John Price, um dos personagens mais importantes da franquia, é um dos que mais impressiona devido ao nível de detalhe. O multiplayer volta com tudo. Apresenta excelente evolução se comparado ao game anterior. Não existe mais personagens voando pelo mapa ou alguém te matando com uma arma que parece um poleiro de passarinho misturado com uma arma alienígena. Um dos grandes problemas de Modern Warfare é o map design do multiplayer. São diversas janelas, portas, becos, e isso pode prejudicar o game a longo prazo. A comunidade já tem reclamada do mapa design. E claro, eu acho que a Infinity War vai resolver isso para as próximas DLCs, que serão totalmente gratuitas, segundo a Activision. O Spec Ops traz uma experiência muito parecida com as missões de limpar casas da campanha, mas não é o grande atrativo do game. O destaque aqui fica para o Ground War, que é uma das melhores implementações da franquia. Ele traz um clássico Capture the Flag em mapas de larga escala, com veículos e grandes locais internos, semelhante ao Battlefield. O nosso veredito é que Call of Duty Modern Warfare é uma compra obrigatória para quem ama a saga moderna, e deve ser observado com cautela pelos jogadores que estão acostumados com jogos da franquia Black Ops que trazem o futurismo como base. Em Modern Warfare, sua habilidade vale mais do que simplesmente apertar o botão A e sair deslizando pela parede. Essa foi a nossa análise de Modern Warfare. Se você curtiu, deixe seu like, seu favorito, se ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveite esse momento para se inscrever. Até a próxima. Fui.